Você é totalmente curtido. Por exemplo, uma situação dessa, por incrível que pareça, ela trouxe a tona... Você tá com medo de alguma coisa? Não, não tá com medo, não. Você tá com medo de alguma coisa? Você tá com medo de nada, né? Eu não tenho medo de nada. A corajosa toda. Se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. Eu tava bem à vontade pra falar, né? Eu acho que aquele momento seria como, acho que o momento que... que se sucedeu, eu senti à vontade. Cada hora que passa, eu tô mais leve, mais tranquilo. Eu sempre fico muito reservado. Principalmente minha vida pessoal, bem assim, ó. Eu conheço, como eu falei, conheço muita gente. Eu falo com muita gente, eu falo sobre muitas coisas, mas sobre minha vida, é bem isso aqui, ó. Pouca gente sabe. Pouquíssima gente sabe. De uma minha. Quando você sai, você vai ver. Tô na boca do povo. Não assim, também. Não, brincadeira, não sei. Me ajuda. Mas positivamente. Não, sim, mas enfim. Eu tô falando no sentido de que... Eu sou uma pessoa muito sociável. Eu sempre tô nos ambientes, conheço muita gente nova. Eu sou uma pessoa que gosta de interagir. Meu ciclo é bem... Extenso. Amplo. De convívio com pessoas. Eu não acho que eu vi uma mudança. Eu acho que houve um posicionamento. Houve mais clareza, houve mais tranquilidade de poder falar, né? Se expressar. Você consegue ter entendimento do que eu falo? Sim, de maneira bem clara. Pelas nossas conversas, foi perceptível que pensamento, mesmo a gente não falando sobre o assunto. Caminhamos na mesma... Isso é claro. É assim... Você tá entendendo? Que coisa aí, né? Hum? Você dá um zola até engraçado. Mas, assim, inevitavelmente eu acabo me vendo você e, enfim, a admiração... Não corre. Pela manhã, quando você acorda O teu sorriso tão ligeiro vem me despertar Vagarosa, formosa menina Tem calma, tem jeito, tem também O coração tranquilo, o coração de alguém Aê! Demorou, mas saiu um beijão de cinema Olha isso! Tá morrendo de inveja, né, João? Vagarosa, formosa menina E quem não tá, né? Tem calma, tem jeito, tem também O coração tranquilo, o coração de alguém Foi bom, o beijo foi muito bom Durou dois minutos Então foi muito bom, né? Tá bem? Tô ótimo Um brilho maravilhoso, olha E agora faz como? Mas daí, daí Depois do beijo, poderia ser que ficasse uma coisa meio estranha, excelência não E foi bem fluido, bem leve, bem natural Esse é o meu lugar, viu? Tome não, valeu Seria timido porra nenhuma A gente viu, eles tão conversando Só que agora eles vão ter que tomar aquela decisão das 24 horas, daqui a pouco Essa decisão vai ser importante E se eles ficarem, eu queria mandar um negocinho, um presentinho conosquinho pra eles Conosquinho e amanhã vem um Conoscão Quem é o Conoscão? Total Total O Sogro Tchau Tchau